Levar informação à comunidade com os principais fatos daquela região. Esse é o papel de uma rádio comunitária. E o Ministério das Comunicações vai autorizar o funcionamento de rádios comunitárias e educativas em mais de 1.500 municípios. Música, cultura, prestação de serviço, informação direcionada à comunidade local. Tudo isso faz parte da programação da Rádio Cidadã FM, emissora comunitária do bairro Butantã, na capital paulista. A Cidadã FM é uma das pioneiras do movimento rádio comunitária no Brasil e está no ar desde 1995. Foi o new útil agradável, entendeu? Era a vontade de comunicar com o trabalho comunitário. Então foi um negócio bem bacana, bem bacana mesmo. Luigi é cantor de música italiana há mais de 50 anos. O que antes era hobby, tornou-se a principal ocupação depois da aposentadoria. Ele encontrou na Cidadã FM o espaço que não tinha nas emissoras comerciais para divulgar seu trabalho. É uma oportunidade muito interessante, né? E isso daí só contribui para que outros possam também demonstrar o trabalho dessa forma, através da rádio comunitária. O trabalho feito pela Rádio Cidadã FM de São Paulo, voltado à comunidade, pode ser levado para todo o país. O Ministério das Comunicações lançou 14 editais para concessões de rádios comunitárias em quase 1.400 localidades em todo o país. Mais 16 editais lançados hoje são direcionados a povos e comunidades tradicionais de 123 municípios. A assinatura dos editais ocorreu na manhã desta quarta-feira em Brasília. A democratização que as rádios comunitárias permitem no relacionamento com as comunidades, onde elas podem não só mostrar ali o seu protagonismo, mostrar ali a forma de interação do cidadão pleno, dele mostrar o que está fazendo e receber informações também de forma mais transparente e mais democrática, para nós é extremamente importante. Não hesitaremos em tomar as providências que sejam necessárias para que a rádio comunitária sirva, primeiro, para transmitir o noticiário daquela comunidade sem exercer nenhum tipo de pressão política e, ao mesmo tempo, ela tenha a sua atuação restrita ao raio onde ela é permitida atuar. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.